Você que tá aí do outro lado, são 11 horas e 47 minutos, muito obrigada pela audiência, liga pra gente, participa, 3307-3951, 3307-3952. São 11h47, já tem gente acordando pra fazer, pra esquentar a comida de ontem, porque hoje ninguém tem vontade de ir pra cozinha fazer nada, espero que tenha sobrado o arroz, porque o arroz é o primeiro que falta e aí é sempre o que tem que fazer no dia seguinte. Deve ter sobrado, vamos torcer pra ter sobrado o arroz, porque pra ninguém ter que ir pra cozinha. Então vamos esquentar aí o R.O., daqui a pouquinho o pessoal já tá levantando, ainda não tem mais nem café da manhã, já vai direto pro almoço, aproveita e dá uma ligadinha pra gente, 3307-3951, 3307-3952. A gente vai voltar agora com a Laila Pereira, que está lá no Centro de Convenções Vasco Vasques, onde daqui a pouquinho vai acontecer a posse do nosso governador reeleito, José Melo, nosso professor José Melo, com o vice Henrique Oliveira, e ela vai trazer pra gente aí quais são as principais propostas, o que ele vai fazer aí nesses quatro próximos anos. Laila, é com você. Oi, Márcia. Depois da solenidade de posse, o governador José Melo deve conceder a primeira entrevista coletiva como governador reeleito em Poçado. Mas, nos últimos meses, Melo já declarou que a educação deve ser o carro-chefe da sua gestão, inclusive criando escolas de tempo integral em todas as cidades do interior. O governador afirmou também que deve reduzir em cerca de 700 milhões de reais os gastos públicos e deve também reduzir de 28 para 21 número de secretarias. Eu volto com você, Márcia. Muito obrigada, Laila. Olha só, gente, é extremamente importante essa notícia que a Laila está trazendo pra gente, porque com educação se tem tudo. Se você tem educação, você com certeza não vai querer se desviar do caminho, não vai querer entrar num caminho triste, num caminho que com certeza vai trazer tristeza pra toda a família. Então, é extremamente importante que os filhos, que os jovens amazonenses tenham essa oportunidade de ter uma educação digna e de ter uma educação aí, principalmente nessas características, que é uma educação em regime integral. Então, é extremamente importante essa decisão aí do professor José Melo e extremamente importante pra todos os jovens amazonenses, e principalmente pros pais e pras mães que estão aí nessa preocupação pra que o filho não se desencaminhe e não se desvirtue. Ótima notícia, acho isso aí o achado de 2015. É a boa notícia de 2015 que já chega pra gente aí. São 11h49, tá na hora daquela muda de assunto, muda de assunto. Cadê a Ricardinho? Muda aí o assunto, muda o assunto, que tá na hora da nossa dica. Vem cá. Último dia pra ficar fora da dieta, hein? Querem emagrecer de maneira rápida? Veja como é fácil. Quando eu era gordinha, o maior problema era chegar na praia e colocar um biquíni na frente das minhas amigas. Eu me sentia com muita vergonha. Eu fiz todo tipo de dieta, até que eu conheci o Lipomax e resolvi experimentar. Deu super certo. Eu perdi 7 quilos, gente. Olha como eu era e olha como eu tô agora. Eu tô muito feliz com o meu corpo, eu tô realizada. E isso é graças ao Lipomax. Viu só? Entra em forma tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake. O Lipomax Plus age no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e na queima das calorias, ajudando na redução do peso, além de melhorar o funcionamento do intestino. Tomando o Lipomax Plus, associado ao Lipomax Shake, você emagrece 5 quilos ou mais em pouco tempo. A venda em todas as farmácias e a preços promocionais das redes de farmácias Angélica e Farmabem. A linha Lipomax tem a garantia de qualidade de Vipomfarma. Não aceite outro. É, não aceita outro não. E vamos embora começar a manter a linha, minha gente. Porque amanhã é um novo dia, é um novo recomeço dessa dieta. Porque pensa que roupa quase não entra hoje de manhã aqui. Mas a gente com firme, com fé e esperança e muita força pra puxar a calça, a gente conseguiu se vestir, graças a Deus, e estamos aqui. Ok? Mas a partir de amanhã, a história é outra. 11h51, cadê a ronda policial do programa da Comunidade Soca Sirene e Ricardinho? Porque teve gente que não quis passar o Réveillon em casa, teve gente que preferiu fazer assalto e passar o Réveillon na cadeia. E na tarde dessa quarta-feira, uma quadrilha foi presa. Eles estavam praticando vários assaltos no Terra Nova, um deles foi ontem em um caminhão de bebidas. Os infratores foram identificados como Otacílio Alves Martins, de 20 anos, Isailton Oliveira Martins, júnior, de 21 anos, Romário Correia Chaves, de 20 anos, José Paulo Teles Castro, de 21 anos. Todos eles, um toco com eles, foram apreendidos ainda materiais utilizados em volvo, dois coletes balísticos, uma escopeta calibre 20, cano cerrado, e uma pistola de 9 milímetros. E ainda, acabou por aí não, ainda teve um revólver calibre 38, além de sete munições intactas. Todos foram encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa e acompanharam os fogos de artifício lá do Amarelinho, que é o lugar onde tinha, era mais perto ali da cadeia pública, de dentro da cadeia. em vez de eles verem o sol nascendo quadrado hoje de manhã, eles viram os fogos quadradinho lá na cadeia pública, porque é esse que é o fim de quem comete crime. Está cometendo crime, vai lá, querer garantir uma passagem de ano com a ceia farta, com o resultado de roubo, vai ficar passando aperreio na cadeia, porque é esse que é o caminho, infelizmente. Está aqui, os quatro que foram presos, roubando todo mundo na cidade, fazendo terror, tocando terror na cidade, cheio de armas, fortemente armados, olha só isso, uma série de armas com colete ainda, já pensando, olha a maldade da cabeça da pessoa. Se tiver o tiroteio, uma troca de tiro com a polícia, a gente vai sair e tá, não teve nem isso. Ainda bem, ainda bem que não teve nem isso. foram presos e viram ontem a queima de fogos lá no amarelinho, na forma quadrada. Eu acho é bom isso aí, acho é pouco. Está aí. Vai responder pelos crimes de roubo, ainda majorado, e vai aí cumprir a pena e pagar o que deve para a sociedade. O que é esse negócio amarelo aqui? Parece um talco barla. O que é isso aí, hein, minha gente? O que é isso? Será que eles eram higiênicos? Será que era material para refino de droga? Foi encontrada droga com eles? Isso é a pergunta que não quer calar, hein? A tentar para isso aí, que parece ter um negócio ali, não sei o que é, parece um talco. Mas enfim, 11 horas e 53 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela sua audiência. A gente ainda tem ronda policial do Agora Hoje e uma coisa super... Olha só que ladrão desajeitado. O cara foi tentar roubar um posto de gasolina, quando ele subiu na moto, caiu. Caiu e ficou. O cara foi embora e ele ficou. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação para você, mas por enquanto, vamos falar agora de lixo doméstico. Muito importante isso aí, porque como a gente fez lixo esses últimos dias, viu? E esse é um problema comum aqui na capital e que pode causar muitas doenças. Mas existem histórias de pessoas que sabem dar a destinação correta aos resíduos, como um homem que transformou uma lixeira viciada em um jardim florido e aconchegante. Essa é uma prova de que cada um de nós, fazendo a nossa parte, a gente pode deixar a cidade mais limpa e mais bonita, né? Vamos ver na reportagem da Roberta Cunha e do Gato Júnior aqui na tela. As lixeiras viciadas estão sempre próximas a becos e ruas onde o caminhão de lixo não entra. Nesta, no São Francisco, zona sul de Manaus, muita sujeira, mesmo com dois contêineres de coleta. O contêiner é muito pequeno para a quantidade de famílias que tem aqui, para a quantidade de lixo. Geralmente transborda, fica cheio e aí depois, quando começa a cair, os animais começam a furar as sacolas. Algumas dicas podem ajudar a evitar o excesso de lixo nesses locais. Uma delas é colocar as sacolas próximo do horário da coleta. Dona Ceci aprendeu com a mãe que o cuidado com o próprio lixo também faz parte dos afazeres de casa. Eu pego o detergente, aí pego a embalagem, aí boto o detergente dentro, aí eu dou um nozinho e boto fora também e deixo aqui no cantinho. Aí quando é a noite que eu já vou dormir, aí eu coloco lá na lixeira. Das lixeiras, os resíduos são levados ao quilômetro 19 da M010. O local passou de lixão a aterro sanitário em 2006. O solo é impermeabilizado para evitar contaminação. Depois do lixo aterrado, o gás produzido no subsolo é conduzido por tubulações e queimado antes de chegar à superfície. Hoje, já existe um projeto de utilização desse gás para a geração de energia elétrica que deve beneficiar moradores da zona rural. Mas os planos não têm prazo de conclusão. O lixo que vem das feiras recebe cuidado diferente. É separado e se decompõe em 30 dias. Depois, vira adubo para abastecer jardins e passeios públicos da capital. Apesar do local ter todas as exigências de um aterro sanitário, o entorno sofre as consequências de quando ainda era lixão. As águas do balneário da Conceição, no Lago Azul ou na Norte, passam por trás do aterro e já foram contaminadas. O que a gente sugeriu nos últimos relatórios foi fazer uma estação de tratamento das águas do Igarapé Matrinchã, que era o Igarapé que estava o principal Igarapé afetado pela contaminação. Então, você colocaria uma barragem ali e faria algum tipo de tratamento químico para poder lançar as águas com melhor qualidade abaixo onde tem aquelas comunidades, comunidade Lago Azul. Apesar das recomendações do Serviço Geológico do Brasil, até agora nada foi feito para resolver o problema. Além das 3.500 toneladas de lixo que chegam ao aterro todos os dias, agora a previsão é que ele também atenda municípios da região metropolitana. Manaus já recebe há vários anos os resíduos de Rio Preto da Eva e Careiro da Várzea, que são municípios bastante pequenos, próximos de Manaus. Está chegando o momento em que temos que desenvolver toda uma discussão metropolitana para a gestão dos resíduos. Segundo o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, somente Manaus tem destinação adequada do lixo. O prazo para os municípios se adequarem foi estendido para 2018, um problema grave para o meio ambiente. Nós temos impactos ambientais relativos à água, contaminação do solo, problema do perigo aviário, e é importante que as pessoas se conscientizem também que é preciso ajudar o poder público municipal. Todo cidadão, inclusive na própria lei federal, diz que todo mundo é responsável e precisa oferecer sua parte de contribuição, a sua ajuda para que a gente tenha a cidade mais limpa. O aterro sanitário tem vida útil de no mínimo 10 anos. Esse tempo aumentaria se tudo aqui fosse selecionado para reciclagem. Aí, esse volume reduziria em 30%. O Charles sabe da importância de cada pessoa fazer a sua parte. Ele é um exemplo. A lixeira viciada na frente de casa virou jardim. A ideia do Charles surgiu assim que ele se mudou para aquela casa, bem na frente do terreno. Ele viu muitas pessoas jogando lixo aqui e decidiu mudar completamente o cenário. O lixo deu lugar às plantas e ao colorido das flores. Aqui tem muitas curiosidades e num tempinho de folga dá até para tomar café com os amigos e jogar conversa fora. Dona Magali doou alguns vasos e faz questão de desfrutar do ambiente. A nossa contribuição é essa é ajudá-lo sempre que precisar para a gente manter esse ambiente maravilhoso esse jardim que eu chamo até jardim do Éden que é lindo. Aqui o lixo ganha utilidade. A cama virou banco a porta quadro de parede o cofre assento o pneu agora serve para cercar as mudas a luminária recebeu um toque diferente das garrafas pet também tem coletor de tampas de garrafa e pilhas além de cestas de coleta seletiva é que de administrador de empresas Charles passou a ser jardineiro e agora trabalha vendendo materiais recicláveis. Isso é um motivo de orgulho e satisfação de poder contribuir com o meio ambiente e com a comunidade em geral. É com a mão na terra que ele vai deixando a área cheia de vida e já surgiu proposta para fazer o mesmo em outros pontos do conjunto dos subtenentes na zona norte mas falta recurso por enquanto a ajuda vem de vizinhos dona Hilda moradora da rua veio entregar duas mandalas para enfeitar e atrair boas energias como eles haverão pessoas que vão conscientizar através dessa atitude deles que parece pequena mas tão grandiosa para valorizar cada cantinho de Manaus. É assim que cada um pode plantar o futuro garantindo a cada dia uma vida melhor. Muito bom está vendo só a nossa iniciativa como sempre resulta em alguma coisa positiva para o mundo não só para a gente para o mundo inteiro e olha só que iniciativa legal que ele teve é preciso que nós tenhamos ideias assim ideias que nos constroem que nos tornam pessoas melhores ele teve a dele vamos procurar ter a nossa também claro que a gente também está no mesmo bolo está no mesmo círculo viu e é pois é o Eduardo Asfora está me dizendo aqui que a gente mostrou muito esse problema de lixo aí em 2014 né muita gente passando por essa dificuldade muita gente sem saber como fazer essa utilização e resolver essa questão de lixeiras viciadas foi uma notícia muito em pauta aqui porque nós é que fazemos isso somos nós seres humanos que jogamos essa lixarada toda aí para o mundo então a gente tem que dar um jeito de minimizar esse estrago todo porque isso aí é um estrago danado que a gente faz então nós é que temos que minimizar esse estrago a natureza está aí não é para ser tomada por lixo não a natureza está aí para embelezar o nosso mundo para trazer para a gente uma fauna e flora aí de encher os olhos viu então bora mudar nosso comportamento com relação ao mundo olha só gente diretor Eduardo Asfora Dudu que deu os sete pulos dele na piscina do condomínio quantos foram Eduardo foram sete pulos como ele não tinha o mar de Pernambuco para poder pular as ondas a praia de boa viagem ele deu os sete pulos dele na piscina o que vale é a intenção isso é que importa Laila Pereira vai entrar conosco agora coloca Laila aqui que eu quero fazer uma pergunta para Laila o que foi que você fez aí quais foram as promessas de ano novo que você fez lá na sua casa ontem antes de se arrumar começar a se arrumar para vir para cá para trabalhar promessas de ano novo vamos lá que eu vou trabalhar muito e dar muita atenção para minha família esse ano já começou trabalhando muito vamos ver se quando você chegar a casa hoje quando você chegar a sua casa hoje vamos ver se vai conseguir dar atenção a família ou vai cair capotada na cama porque amanhã ainda tem mais viu minha filha eu acho que eu vou cair capotada na cama a gente deixa para dar atenção para a família lá pela segunda-feira lá no domingo não domingo tu vai trabalhar né Laila dá de plantão só na segunda a gente dá atenção vou trabalhar domingo também pois é segunda-feira a gente dá essa atenção toda né vamos esperar aí na folga mesmo acho que só vou ter no sábado e olha lá e olha e olha com muita dificuldade agora Laila me diz aí uma coisa quem já confirmou quem vai estar na posse do governador e do vice-governador daqui a pouquinho às sete horas da noite quem vai estar aí olha as autoridades que estão sendo esperadas é o prefeito de Manaus Arthur Neto também deputados estaduais secretários autoridades militares e até eclesiásticas só ressaltando aqui que já está tudo pronto esperando para receber eles hoje à noite às sete da noite e como eu falei anteriormente a cerimônia deve durar cerca de duas horas e olha Márcia depois da cerimônia de solenidade de posse o governador José Melo vai receber os seus convidados em um jantar de gala e com também bandas aqui para os convidados dele viu as bandas sabe quais são as bandas Márcia só quero desejar só desejar feliz ano novo para todos eu fico por aqui Laila Pereira para o programa agora eu queria perguntar a grande ideia sabe quais são as bandas ou não sabe quais são as bandas será que é a banda forró 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 bombado bombadão bombado ainda parece ela vai voltar cadê ela foi que houve aí Laila não me conta não depois tu me conta quando voltar aqui para a redação me diz aí quais são as bandas que estarão olha não foi repassado para a gente ainda quais vão ser as bandas que o governador José Melo vai aí oferecer para os seus convidados tem problema não mas eles vão se divertir vão comer bem e vão comemorar junto com ele esse ano novo com uma super festa de gala né isso mesmo Márcia volto com você aí no estúdio obrigada Laila obrigada a pobre da Laila só vai poder dar atenção para a família no sábado e rapidinho porque ela vai estar dormindo para descansar para o cantão dela de domingo e domingo ela está aqui na labuta folga mesmo só a partir da segunda aquela folga moderada são 12h05 a gente vai para um rápido intervalo comercial depois do intervalo vai ter forró bombado aqui a banda forró bombado vai estar aqui trazendo mais música para a gente depois a gente libera vocês para vocês dormirem tá bom e vai contar como é que foi a passagem de ano lá em Presidente Figueiredo e ainda vai ter uma história minha gente que ladrão mais desajeitado o cabra vai roubar um posto de gasolina escorregou e ficou o outro correu e um ficou é daqui a pouquinho depois do intervalo a gente volta já já Música Música Música